Qual é o lema da campanha? Enquanto eu vejo o coração infantil, o Vasco será imortal. Isso aí. E também tem esse lema aqui. Nunca se esqueça, o Vasco é pra quem acredita. Tá vendo? Eu tenho uma faixa pra você que tá lá que o Zé Colvê me deu. Essa é bacana, é bacana mesmo. Então ele foi chamado pra fazer essa campanha do Vasco, né? Fez as fotos com umas duas crianças. Nas redes sociais todas. É, nas redes sociais. Só que chegando lá, a equipe da Reserva viu a desenvoltura dele e o convidou pra ser embaixador da Reserva Mini. Agora, essa semana você esteve com o Luva Pedreiro em um evento da TikTok em São Januário e fez uma ligação de vídeo com o filho do Cristiano Ronaldo. E também com o Speed. E também com o Speed. Speed também? Conta aí como é que foi, Tayane. Nossa, ele ficou doido. Falou, Cris, eu sou muito... muito do seu fã e do seu pai. E o seu pai? Seu pai tá aí? Ele falou, não, não, não está. É porque o filho do Cristiano Ronaldo ele é da Espanha. Mas quando você falou com o filho do Cristiano Ronaldo ele estava onde? Que país? Estava na Arábia Saudita? Ele estava, é. Ele estava jogando lá, né, filho? Ele estava na parte debaixo do prédio que ele falou. É, e o pai estava em cima. Aham. É... Ele é mó maneiro esse moleque. Ele é mó maneiro. O Speed também. Também? Olha que o Zé comenta dizendo assim, o Vasco é pra quem acredita e dia 18 voltamos a São Januário. É o Vasco e Boa Vista, 7h30 da noite. Eu vou lá também. E também tem outro jogo também. Vai lá na cabine me visitar, cara, lá em São Januário. Tem dois jogos na quinta-feira do Vasco, no Caliocão. É? Olha só. Ele diz assim, Gui, puxa aí o casaca no garotinho. Sabe puxar o casaca? Puxa aí. Ah, o Vasco nada. Tudo. Então como é que é? Como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco.